Item de número 28, processo número 4850050652008, revogação a pedido da autorização referente à pequena central hidrelétrica Imbé 1, otorgada a Paracatu Energia S.A. por meio da resolução autorizativa número 271 de 2014, combinada com a resolução autorizativa número 2832 de 2011, localizada no município de Imbé de Minas, no estado de Minas Gerais. Relatou o diretor Tiago de Barras Correia para este item a pedido de sustentação oral. Em 12 de março de 2014, por meio da carta sem número que estava pensada nas folhas 556 até a 571, a empresa Paracatu solicitou a revogação da autorga da PCH Imbé 1 e a devolução da respectiva garantia de fiel cumprimento, por alegar a inviabilidade financeira do empreendimento. Em 26 de agosto de 2014, mediante a nota técnica número 354 de 2014, a SCG, Superintendência de Concessão e Autorização de Geração, fez a análise do pleito e encaminhou o processo para a deliberação da diretoria colegiada. A minuta de resolução foi analisada e chancelada pela Procuradoria Geral. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo Sr. Yuri Belchior Tizi, representante da Paracatu Energia S.A. A sustentação oral será feita pelo Sr. Yuri Belchior Tizi, representante da PCH Imbé 1 e a 3. Se eu pudesse só ligar o microfone, é o botão aqui, isso, ligou. Alô, isso. Veja que no relatório ficou um pouco sucinto, eu vou destacar alguns pontos aqui, Srs. Diretores, para que fique mais clara essa situação, qual foi posto no amplo pedido declinado a esta anel. A resolução autorizativa 271, de 21 de 6 de 2004, sob a égide da resolução de 99, autorizou a construtora pré-arte a estabelecer como produtora independente de energia elétrica, mediante o aproveitamento do potencial hidráulico denominado PCH Imbé 1, com 2,32 MW de potência instalada, com a condicionante de que o autorizado deveria apresentar o licenciamento ambiental para aprovação do projeto básico. Nesta oportunidade, não havia necessidade de aporte de garantias financeiras. Em 4 de 1 de 2008, foi apresentada a solicitação para a transferência de titularidade da autorga da PCH Imbé 1 para Paracatu Energia S.A. Após análise do processo de autorga, a Supran LM, órgão ambiental de Minas Gerais, requisitou para prosseguir com o processo, novo estudo hidrológico, com revisão das áreas de drenagem Q710 e vazão residual do trecho de vazão reduzida. As informações complementares ao relatório técnico para fim de instruir o processo de autorga junto à Supran foram entregues em agosto de 2008. Realizado o novo estudo hidrológico com metodologia de cálculo de vazão residual vigente para os projetos PCHs no Estado de Minas Gerais, constatou-se que a vazão mínima do trecho de vazão reduzida seria muito maior do que a calculada anteriormente, o que reduziria, nesse sentido, 20% da energia assegurada do projeto. Veja, senhores diretores, para transferir a autorga da Prearte para a Paracatu, a Prearte era a construtora, e a Paracatu foi a concessionária que tem o know-how para esses empreendimentos de energia elétrica, foi necessário atender o artigo 18 da resolução 343 de 2008, nesse sentido, aportar, então, a garantia de fiel cumprimento. Contudo, na resolução vigente no ato de autorga, a resolução 395 de 1998, não era necessário aportar garantias financeiras. Sendo assim, conclui-se, portanto, que a finalidade da garantia financeira de fiel cumprimento, hora aportada, presta-se somente à transferência da autorga. Então, foi aportado pela carta-fiança, na data de 9 de 06 de 2006, no valor de R$ 446.400. O despacho, em número 1790, aprovou o projeto básico da PCHMB, de titularidade da construtora Prearte, com potência instalada de 2,32 MW. Em setembro de 2010, a PRACATU, antecipando as dificuldades de obtenção do PPA para viabilizar a construção do empreendimento, apresentou na ANEL a revisão do projeto básico, desenvolvido com maior queda e potência instalada de 9,99 MW, assim como o aperfeiçoamento do arranjo das estruturas. Então, em 18 de janeiro de 2011, através da solicitação dessa ANEL, foi necessário o aporte de garantia financeira, no valor de R$ 1.998.000,00, para que fosse aprovada a revisão do projeto básico, já considerando, então, a potência em estudo para aprovação de 9,99 MW. A resolução autorizativa de 2.832, de 2011, transferiu a titularidade da outorga da construtora Prearte, limitada para a Paracatu Energia S.A., para explorar a PCHMB1. Em 28 de janeiro de 2012, a Paracatu apresentou as informações solicitadas, bem como comprovou a falha ocorrida no procedimento para a emissão da licença de instalação, conforme a documentação anexada. Nesse sentido, foi constatada a invenciabilidade ambiental e técnica do projeto básico alternativo, esse de 99, de 9,99 MW. Então, a Paracatu desistiu do mesmo, para continuar com o projeto básico já aprovado, de 2,32 MW. Veja que os estudos de viabilidade financeira mostraram que, para cobrir uma TIR de interesse do grupo, seria necessário um preço de venda de energia de cerca de 231 MW, valor este muito acima do preço de venda de energia de mercado. Veja que os leislões de 2010 a 2013 chegaram ao máximo de R$ 137,00 MW. Conclui-se, portanto, que o projeto se tornou inviável, pois para atender a uma taxa interna de torno de mercado, seria necessário para os acionistas um PPA com valor muito acima dos valores atingidos nos leislões de venda de energia dos últimos anos. Ademais a de conhecimento desta agência, a imensa dificuldade que é implantar uma PCH neste país. A grande parte desses pequenos empreendimentos tornaram-nos economicamente inviáveis, ocorre zonado por custos ambientais exorbitantes e também pela incompatibilidade do preço de venda para oferta em leislões e buscar o necessário financiamento para viabilizar a construção da usina. Veja bem, senhores diretores, aqui importa ressaltar, principalmente à Procuradoria, os seguintes ensinamentos de Celso Antônio Bandeira de Melo. Violar um princípio é muito mais grave que transgredir uma norma qualquer. A desanteção ao princípio implica ofensa não apenas a um específico mandamento obrigatório, mas a todo sistema de comandos. É a mais grave forma de legalidade ou incontinuidade, conforme o escalão do princípio atingido, porque representa insurgência contra todo o sistema, subversão de seus valores fundamentais, e contumelha e irreversível a seu arcabouço lógico e corrosão de sua estrutura mestra. Com base nesses dizeres, nós fundamentamos a questão do atendimento aos princípios da administração pública, do interesse público, da proporcionalidade, da razoabilidade de eventual reprimento de execução das garantias, com base em precedente análogo de voto do diretor, então diretor Edvaldo Alves Santanas, em que o empreendedor solicitou a desistência após o prazo de 180 dias, previsto no artigo 5º da resolução 343 de 2008, sem que houvesse a execução das garantias aportadas, haja vista a inviabilidade econômica ou financeira da PCH, motivadas por fatores supervenientes à apresentação do projeto básico. Justamente o mesmo caso que acontece com a PCH em Bé, onde foi reduzida a energia segurada, então isso causou a inviabilidade financeira do empreendimento. Veja, mesmo com a ausência de permissivo normativo, não houve a execução das garantias aportadas, dada a inviabilidade financeira do empreendimento, causada por fatores supervenientes. Não há dúvidas que prevaleceu o entendimento de que não seria razoável nem proporcional executar as garantias de registro em havendo inviabilidade financeira do empreendimento. Em outro precedente, a garantia de fé ao cumprimento, precedente desta anel, a garantia de fé ao cumprimento foi devolvida, mesmo sendo constatado o atraso no cronograma de obras. O argumento central é de que a garantia de fé ao cumprimento prestas-se a cautelar eventuais prejuízos para a administração pública. E aqui, senhores diretores, vale ressaltar que não há concorrentes para o empreendimento e nem poderia, dada a inviabilidade financeira do empreendimento. Note-se que a revisão do projeto básico, é que sequer a revisão do projeto básico foi aprovada, e não existiu qualquer prejuízo para a administração pública. Observe que um estudo de inventário somente aprovado como perpassa por um estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental. Este é o tripé que norteia a atuação do regulador para aprovação de projetos hidráulicos. Importa observar que a finalidade da execução da garantia de fé ao cumprimento, previsto no artigo 8º, parágrafo 3º da Revolução 343 de 2008, é justamente garantir a construção da usina conforme o cronograma de obras e promover o fornecimento de energia elétrica ao sistema, evitando ainda qualquer ato especulativo com potencial hidráulico. Ora, se pelo fato de haver a inviabilidade ambiental, a garantia pode ser devolvida, por que não devolvê-la em caso de ser constatada a inviabilidade econômica do empreendimento? Ambas as razões decorrem de fato impeditivo de cumprimento da obrigação assumida na autorização de outorga, decorrente da inviabilidade de se construir a usina hidrelétrica, seja por motivo ambiental ou financeiro. Como este não é o caso da PCH-IBEA, ou seja, prática de ato especulativo com potencial hidráulico, não se mostra razoável e proporcional impor ao empreendedor a construção de uma usina com preço de energia fora dos padrões de mercado. Além de pôr prejuízo insuperável ao empreendedor, encarece a energia que será fornecida aos consumidores. É uma operação que certamente deve ser evitada pelo planejamento regulatório dessa agência e do governo federal. E aqui como pedido alternativo, ainda que não expresse mais implícito no capítulo 3 do nosso pedido, nós consignamos a questão que o despacho de 1790, de 26 de 6 de 2010, aprovou o projeto básico da PCH-IBEA 1, com potência instalada de 2,332 MW. Sobre este projeto básico, foi aportada uma garantia de registro no importe de R$ 466.400,00. Doravante, a Paracatu solicitou o acréscimo de potência e protocolou o novo projeto básico, revisão de projeto básico, tendo aportado a garantia de fiel cumprimento no valor de R$ 1.998.000,00, já considerando a potência instalada a ser aprovada, de 9,99 MW. Contudo, ainda não houve aprovação desse projeto básico, e sem a sua desistência, assim, caso seja um entendimento de execução dessas garantias financeiras aportadas, não se mostra razoável nem proporcional que sejam executadas no valor do projeto básico ainda não aprovado, pois sequer há a confirmação técnica certa do acréscimo de potência hora solicitada pela área técnica. Com base nesses argumentos, senhores diretores, nós pedimos para que seja a revogação da autógrafa de autorização da PCH-IBEA 1 e a não execução das garantias financeiras aportadas, ou alternativamente, que seja executada somente no valor de R$ 466.400,00, em face do projeto básico aprovado pelo despacho 1790,00, de 2010. E vale ressaltar aqui também a dificuldade que nós tivemos de marcar a reunião, pois foi deliberada pela área técnica, onde foi consignado que após o estudo do caso, a elaboração de uma manifestação técnica, não seria oportunidade, oportunizada, solicitar a reunião. Isso não foi oportunizado. Tem menos de um mês que a área técnica foi, nós nos reunimos com a área técnica para tratar da PCH-Chica Valadares, que é uma outra usina com um problema similar. Então, foi que já foi para a deliberação da diretoria, não nos oportunizando, sim, a questão da ampla defesa, o contraditório com a questão, a nota técnica. Obrigado. Procuradoria. A procuradoria não usou o parecer nesse caso, fez uma análise do processo sobre aspectos de legalidade. Mas, como houve uma citação na sustentação oral, na questão de princípios, eu acho que aqui precisa ser destacado pela procuradoria, ainda na análise que foi feita, que o que ocorre aqui foi uma alteração de regime jurídico. Essa outorga, ela foi emitida sob a este de uma outra resolução, e aí depois veio a resolução 343, de 2008, estabeleceu um novo regime jurídico, e nesse novo regime jurídico haveria o aporte de garantias em caso de transferência de titularidade foi o que aconteceu ou ocorreu a transferência de titularidade. Em outro momento, um pedido de alteração de potência é um novo aporte de garantias. Em relação a este segundo aporte de garantias, que houve, de fato, uma inviabilidade ambiental, ele sim tem amparo na nossa resolução 343, que diz que nesses casos acontece a devolução da garantia de fio a cumprimento. Contudo, em relação àquela outorga original que foi objeto da transferência de concessão, de autorização, e a outorga de 2004, em relação a essa, ocorrendo a revogação da autorização, como consequência lógica, ocorre a execução da garantia. O regime jurídico alterado, então, não há direito adquirido. Foi uma decisão do empreendedor quando pediu a transferência de titularidade, então, acredita-se que naquele momento ele já tivesse feito uma análise de viabilidade, então, portanto, não enxergo aqui nenhum princípio que tenha sido violado com a proposta de acolhimento da revogação aqui da autorização a pedido, mas também com a execução da garantia. Eu me lembro dessa discussão que foi tratada num processo de relatoria do doutor Edivaldo, era uma circunstância bastante peculiar, e que ficou restrita àquele julgado. No caso concreto, aqui, a procuradoria examinou a proposta colocada aqui pela área e pelo relator de revogação de autorização e não viu nenhum óbvio de legalidade, portanto, entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Então, trata-se de uma solicitação formulada pela empresa Paracatu para a revogação da autógrafa de autorização para implementar e explorar a PCHM-B1 e a devolução da respectiva garantia de fiel cumprimento por alegar inviabilidade financeira do mesmo. O empreendimento foi otorgado como produtor independente com 2.332 megawatts de potência instalada à empresa pré-arte limitada e transferida à empresa requerente por meio da resolução autorizativa de 2832 de 2011. A energia proveniente desse empreendimento destina-se a um ambiente de contratação livre. Visando a atender ao pedido, a SCG verificou que não há contrato de comercialização no ambiente regulado e que a usina não participa do PROINFA e que não há registro de inadimplência da interessada com encargos intrasetoriais. Sobre esses aspectos, portanto, não há impedimentos para a pretendida revogação. Quanto à outorga da PCH em P1 mediante resolução autorizativa 271 de junho de 2004, não foi necessário naquela época no regime jurídico de então aporte garantido e fiel cumprimento por parte do outorgado, conforme o que estava disposto na resolução 395, já foi até mencionada na fala da Procuradoria e na própria exposição sustancial do requerente. Não obstante, 26 de novembro de 2008, sobre a estratégia da resolução normativa 343 de dezembro de 2008, foi solicitada a transferência da titularidade da APCH, o que implicou na apresentação de garantia de fiel cumprimento pela nova autorizada, no valor de R$ 466,4 mil. Após o pedido de transferência da titularidade, a empresa solicitou revisão do projeto básico à Superintendência de Gestão de Estudos Hidroenergéticos, a CGH, para a crespo da potência de 2.332 kW, para R$ 9.999, e aperfeiçoamento na arranjo das estruturas. Em função disso, a empresa aportou nova garantia de fiel cumprimento no valor de R$ 1.998.000,00, contemplando a potência instalada a ser aprovada. Com a motivação apresentada para a revogação da autórgona, a viabilidade econômica financeira, não se enquadra nas hipóteses previstas na resolução 3.45 para a devolução da garantia de fiel cumprimento, a empresa não faz uso a essa restituição. Entretanto, como já mencionado, a potência instalada da usina do ato de autórgona é de 2.352 kW, e que a sua repotenciação não foi efetivada, uma vez que o projeto básico para o aumento da potência instalada não foi aprovado pela CGH, a execução deve ficar restrita, no meu entendimento, ao valor correspondente ao primeiro pedido, a primeira aporte de 4.66. Essa é a fundamentação que eu preparei, na verdade, não me parece um caso muito complexo, e por conta disso, e aí, acho que vai ser a primeira vez que eu vou pedir desculpa pela celeridade do processo público, no momento em que foi deliberado para mim, eu faltei imediatamente para a próxima reunião. Ainda assim, acredito que não há prejuízo ao contrário, torrento da defesa, porque poderia ter sido solicitado, já que não foi na área técnica, poderia ter sido solicitado na reunião com o meu gabinete, e foi oportunizado a sustentação oral. De todo modo, eu acho que não há muita dúvida em relação ao fato de que, para a ampliação da potência, de fato, há uma restrição ambiental e o projeto não foi aprovado. Então, não há o que se falar na não devolução dessa segunda parcela de R$ 1.998.000,00. Entretanto, para a primeira parcela, sim, me parece que deve haver o recolhimento, uma vez que houve a desistência do projeto sem excludente. Nesse caso, eu acho que o princípio da própria garantia de final cumprimento é resguardar contra essa análise mais subjetiva de viabilidade financeira, porque isso é algo que não tem como a gente verificar. A viabilidade financeira é, de certa forma, subjetiva, depende de uma série de custos que não são comuns. Existe um custo privado, é um custo de oportunidade, uma vantagem comparativa de cada investidor. Então, o dispositivo que eu proponho, diante do exposto no processo, eu voto por revogar a autógrafa de autorização referente à PCHMBA1 por meio da missão de resolução autorizativa conforme o minuto anexo. Nesse sentido, estamos acatando o pedido da requerente. determinar a abertura de procedimento visando a execução na garantia de fiel cumprimento referente à PCHMBA1 no valor proporcional à potência otorgada, ou seja, de R$ 466.400,00, significa um atendimento somente ao pleito alternativo da requerente, e determinar a SCGH e a disponibilização do eixo a outros interessados. É o voto. Em discussão. Bom, senhores diretores, sobre o caso, só historiar aqui a questão, essa usina, ela obteve outorga, uma outorga que foi concedida por meio de uma resolução de 2009, e em março de 2011, foi avaliada aqui no colegiado a transferência. E era prática aqui no colegiado, essa usina, ela estava com o cronograma atrasado, ela estava sujeita a ter a outorga revogada sobre um termo de intimação. Aí foi prática aqui no colegiado, ao se deferir a transferência da usina, no caso daqueles empreendimentos com o cronograma atrasado, já sobre a ed da nova resolução das garantias financeiras, exigir para quem tivesse obtendo a transferência também aportar garantias. E foi o caso do empreendimento, porque a usina, ela tinha que entrar, ela tinha que estar com o início de montagem do canteiro de obras, de acordo com o ato original, já em execução e naquele momento não estava. Então, estava caracterizado o atraso no cronograma e a diretoria passou a exigir o aporte das garantias. De fato, na resolução nossa, no ato normativo, não tem essa exigência, porque ali seriam para novas outorgas. Então, esse é um ponto. Agora, então foi exigido o empreendedor para demonstrar o firme interesse em implantar um empreendimento que já estava atrasada aportou as garantias no que se refere a 2,33 megawatts. E essa é a potência que foi aprovada por inventário da ANEL. Então, digamos assim, o órgão regulador apresentou para a sociedade um estudo de um empreendimento que tinha potência de 2,33 megawatts. Esse empreendimento deveria ser desenvolvido. foi o que aconteceu no caso do relato do Dr. Edivaldo, se eu bem me lembro. Naquele relato, eu fui um dos que eu lembro que aquela votação eu acho que o Edivaldo venceu ela por maioria. E eu fui um dos que votei com o Edivaldo pelo seguinte, naquele caso nós tínhamos um inventário e aqui eu vou supor que era de 5 megawatts para o empreendedor desenvolver e depois foi identificado uma falha no inventário e que a potência não era mais de 5 megawatts. Ou não poderia ser desenvolvido ou a potência era bem inferior àquilo. Então, ou seja, o instrumento que permitiu o interesse do empreendedor ele estava tinha um erro de origem. Então, não fazia sentido naquele caso executar as garantias porque as condições aqui que o empreendedor pactuou a avença com o poder público elas não estavam mais garantidas pelo próprio poder público por ajustes feitos no inventário. Nesse caso, primeiro me chama atenção é alterar a potência instalada da usina de 2,33 para 9 sem uma reavaliação de inventário que aqui não é um mero aprimoramento do projeto básico se vai mudar de 2 para 9 quer me parecer que é um outro aqui precisaria de um outro estudo de inventário mas assim as condições do 2,33 que foi aquelas pactuadas quando da transferência elas estão mantidas porque o inventário hoje ele ainda é válido está aprovado e não teve até hoje contestação sobre a sua vigência então acho que eu acompanho o voto do relator que refletiu bem eu também entendo assim como o relator que a a garantia que nós devemos executar é aquela que tem respaldo do nosso inventário que é de 2,33 o resto era mera expectativa o próprio empreendedor se adiantou e aportou mas como nós nunca compactuamos com isso isso também não tem sentido e a gente executar agora o inventário que está válido e a transferência que foi feita é para efetivar o empreendimento com 2,33 megas e o que não foi feito então aí alinhado com a posição do relator acho que é justo a questão da execução da garantia no que corresponde a 2,33 megawatts doutor posso só explicar um questionário a parte a questão da série de vazões que foi reduzir a energia assegurada em 20% isso não é um erro de inventário não diminui a expectativa ele tinha uma expectativa financeira e ela foi frustrada por conta justamente dessa mudança essa diminuição da energia assegurada em 21% essa série de vazões afeta o primeiro aproveitamento de 2,32 isso é uma análise que a GH tem que fazer é isso ok podemos continuar a discussão ainda tem alguma observação não eu só entendo que o entendimento de ser viável ou não ser viável dado que foi apresentado ou encontrado pelo empreendedor foi uma decisão dele tanto que para 9 e pouco que foi o caso que o doutor André falou eu acho que suscitava mais do que uma mera repotenciação de usina mas entendo que o que o representante falou que não é justo impor que se construa com o custo desse em momento nenhum nós estamos impondo aliás quem propôs em fazer usina foi o empreendedor não a Nel propôs a ele fazer essa usina então eu acho que é justo o que ele está pedindo que seja revogado dado que os custos que ele encontrou são mais altos do que o valor de um PPA que ele possa conseguir e também concordo que que o valor a ser executado a garantia seja proporcional a potência que que foi otorgada mesmo que o empreendedor tenha tido toda a diligência e a preocupação em aportar uma garantia maior mas eu acho que o que cabe é só é só essa essa quantidade ok em votação eu voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator obrigado senhor senhor portanto proclamo a decisão da diretoria de revogar a autógrafa de autorização referente a PCH em B1 por meio de emissão de resolução autorizativa conforme no Tanex determinar a abertura de procedimento visando a execução da garantia de fiel cumprimento referente a PCH em B1 o valor proporcional a potência autorgada ou seja R$ 466.400 e determinar a SGH a disponibilização do eixo a outros interessados próximo item do eixo do eixo